Então, cara, pra início de conversa, a primeira dificuldade maior que o Imaginar Samba teve assim que o Suel saiu foi ficar três meses sem show, tá? O Imaginar Samba ficou três meses sem fazer show, por N motivos, era o início de uma construção de um novo ciclo, era aquele oba-oba, muita gente não sabia que o Suel tinha saído ainda, então demorou um tempo. Essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade foi achar uma diretriz, né? A gente era da Gol de Produções e aí, quando acabou o contrato, saímos da Gol de Produções, fomos gratos a Gol de Produções, todos, imagina, Sérgio, a galera. Da Gol de toda, aprendemos muito lá, acho que um pouco, um 70% ou 60% da maturidade que temos hoje como artista. Foi uma escola, foi lá, juntamente com toda a equipe, tudo que a gente viveu. Então, a gente saiu em março. Então, depois da dificuldade do show, foi assim, a nossa diretriz, o que a gente vai fazer depois que saímos da Gol. Então, eu não poderia deixar de lembrar de dois caras que pegaram a gente, estenderam a mão e falaram assim, Carlos Fletch, vem comigo, que a gente vai junto. Que foi o Baica, né? Que é o produtor, diretor musical do Vitinho. E o próprio Vitinho, que foram dois caras que acreditaram e acolheram a gente nesse primeiro momento, junto com o Júnior. Acho que poucas pessoas sabem, mas o primeiro DVD do Imagina Samba, com o Júnior, foi idealizado juntamente com os dois, com o Vitor e com o Baica, da 2x2. A gente ficou lá por quatro ou cinco meses junto com eles. Eles foram os caras que nos ajudaram intensamente no projeto, acreditaram no projeto, na nossa autoestima, porque é normal. E junto com eles idealizamos o DVD antes e depois, né? Então, depois disso, dessa gratidão de mercado, a gente recebeu uma chuva de gratidão. O Dilcinho foi participar, o Ferrugem foi participar, o outro participou com a gente. É o próprio Ferrugem, o Chinim Príncipe. Então, eu entendi, eu falei o Ferrugem que foi com a gente, eu entendi, o que eu entendi? Eu entendi que ali era a nossa caminhada, a gente tinha que continuar. O mercado precisava do Imagina Samba, o mercado precisa da marca Imagina Samba. E aí eu entendi que aquilo ali era a nossa caminhada. Então, assim, primeiramente eu tenho só a agradecer todas essas pessoas, independente de qualquer momento que a gente está vivendo hoje, foram fundamentais para o Imagina Samba seguir. Foram essas pessoas que nos apoiaram e nos atravessaram para essa caminhada. E, cara, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que o planejamento de carreira ao longo prazo, ele é essencial. O planejamento de carreira, ele é essencial. E hoje, Imagina Samba não vive sem isso. A gente não lança uma música por lançar, a gente planeja tudo que vai fazer três, quatro, cinco meses antes. Então, o DVD foi dessa forma. A gente conduziu a carreira dessa forma. O EP novo, que tem o que tal, também foi dessa forma. A gente planejou o ano de 2020. Não contávamos com a pandemia. Infelizmente, a pandemia nos atrasou muito. Não só a gente. Eu acho que o mercado todo da música teve um atraso muito grande com essa pandemia. Estava tudo engatilhado para ser um ano maravilhoso de trabalho para o Imagina Samba. Infelizmente, a pandemia pegou a gente de surpresa. Então, a gente teve que cancelar shows. Tivemos que cancelar eventos que já tínhamos para frente. Tivemos que cancelar o EP. Todo planejamento que tínhamos feito foi cancelado por conta da pandemia. Mas o Imagina, ele é feito disso. De ideia, de formato de planejamento, de estudo do mercado. E é isso. Entendeu, Julio? Pode crer. Não, estou dando tchau. Estou pedindo para eu dar tchau ali. Ah, tá. É isso, entendeu, Julio? Essa foi a trajetória do Imagina Samba para o Juninho poder, para o Imagina Samba junto com o Juninho, poder continuar caminhando e fazendo parte do cenário do Samba e Pagode. E a gente se orgulha muito de poder estar em uma entrevista contigo, que a gente sabe que é um site, que é um Instagram de muita referência. E a gente sabe que isso aí é muito gratificante para a gente poder estar dando voz, você está dando voz a gente aqui nesse Instagram. Isso já, nosso trabalho está dando certo. E aí 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 Obrigado.